A última filmagem da alimentação deles Com um nó para os de artemia Para variar A direita em cima da bolha Com os 3 maurizinhos separados Coloca uma poção de artemia só para eles E o restante come aí junto com o pai Ou mãe, sei lá Olha lá, vai desconto entre os dois E é o terceiro dele e o Rogério também Está se desmentando